Foi, foi. Boa noite a todos e todas. Vamos dar início à solenidade de posse da Comissão para Aprimoramento da Gestão Pública. À mesa, doutora Ana Tereza Basílio, nossa vice-presidente, doutora Luciene da Silva Mourão, a presidente da comissão, doutor Vanderlei Rebello, vice-presidente da comissão, e doutora Bárbara Ervas. Presidente da Amaz Oeste e advogada. Com a palavra, nossa querida doutora Ana Tereza Basílio. Muito obrigada, nossa maravilhosa mestre de cerimônias, que está aqui fazendo a abertura desse evento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer uma saudação aos queridos membros da mesa, a nossa querida Luciene Mourão, que é a nossa presidente da comissão, que toma posse hoje, a Comissão de Estudos para Aprimoramento da Gestão Pública da OABRJ. O nosso queridíssimo vice-presidente, Vanderlei Rebello, um colega de muitos anos, muito dedicado à OABR, atua em várias comissões e tem uma atuação brilhante aqui na casa, e a nossa queridíssima presidente da Amaz Oeste, a minha amada amiga Bárbara Ervas. É uma emoção muito grande fazer a abertura dessa cerimônia, dessa posse, porque é uma comissão que foi gestada com muito carinho, com muito cuidado, com muita programação pela Luciene. E eu tive a honra de participar desse passo a passo da criação dessa comissão sobre esse assunto tão relevante. Nós hoje temos, na OAB do Rio de Janeiro, mais de 140 comissões, mas cada uma delas exerce um papel muito importante. A OAB, na verdade, se manifesta e se movimenta principalmente através das suas comissões temáticas. As comissões temáticas patrocinam os debates, levantam as grandes questões, e também tomam as iniciativas necessárias, sempre, claro, ouvido o presidente da OAB, mas as iniciativas perante o poder público, importantes para a sociedade, importantes para a advocacia. E talvez, Wanderlei, um dos assuntos mais relevantes que nós temos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro hoje seja a questão do aprimoramento da gestão pública. Grande parte dos problemas da nossa sociedade são gerados ou pela má gestão ou pela não gestão pública sobre assuntos de interesse de toda a sociedade. E aí nós podemos enumerar o universo de temas, a questão da educação, a questão da saúde, a questão da segurança. Então, veio em muito boa hora a decisão do presidente Luciano Bandeira de criar essa comissão que tem justamente esse o foco, contribuir para aprimorar a gestão pública. O objeto dessa maravilhosa comissão, Luciano, ele se confunde com o objetivo da própria casa, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, que é contribuir, antes de mais nada, para uma sociedade melhor, para uma gestão pública melhor, por uma gestão mais eficiente para a população, para a sociedade e para a advocacia, claro. Então, essa comissão vem agregar muito valor às bandeiras da ordem e à missão institucional dessa casa. A gente sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil, Wanderlei, é uma das instituições de maior credibilidade do país perante a sociedade. E eu não tenho a menor dúvida que essa credibilidade decorre de iniciativas e de trabalhos como aqueles que serão realizados por essa comissão maravilhosa, presidida por essa grande advogada. Então, eu só posso aqui manifestar a todos a alegria de toda a diretoria da OAB, o orgulho de estarmos aqui hoje dando posse a uma comissão tão importante sobre um tema tão crucial para o nosso Estado, para o nosso país. muito obrigada e que essa comissão tenha todo sucesso na sua atividade. Ela já é um sucesso na sua criação e eu não tenho dúvida que ela será também um grande sucesso nas bandeiras sociais e nas bandeiras relevantes dessa casa. Muito obrigada e sejam muito bem-sucedidos e bem-vindos a essa comissão. Muito obrigada. Ouvimos a nossa vice-presidente da OAB, Ana Tereza Basílio. Muito obrigada, doutora. E agora vamos ouvir a nossa presidente da comissão, doutora Luciene da Silva Mourão. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todes. Gente, eu fiz uma cola, né? Todo mundo sabe que sou um pouco sem protocolo. Eu fiz uma cola, mas nunca sigo. É só para não esquecer nada de tão importante, as coisas que são mais importantes para mim nesse momento. Eu aqui não vi nenhum deficiente, pessoa com deficiência visual, então não vou me dizer quais são as minhas características. Se tivesse, eu estaria dizendo. Eu queria muito agradecer o meu presidente, doutor Luciano Bandeira, pela credibilidade, a nossa querida vice-presidente, Ana Tereza Brasílio, que foi uma... e o Fábio Nogueira. Foi uma construção, realmente, porque essa comissão não existia. E foi uma construção de todos nós. Não foi minha, não foi... né, doutora Ana? Nós construímos isso porque vislumbramos a necessidade de se ter uma comissão deste tipo dentro da nossa instituição. Foi quase um ano para a criação dessa comissão. Então, eu me sinto muito honrada, primeiramente, pela confiança depositada em mim, pela nossa diretoria, por uma diretoria que fez a diferença na última gestão, está fazendo a diferença nesta gestão. E a minha gratidão é imensa. Primeiramente, que a nossa comissão é composta de muitas mulheres, e eu não fiz isso de propósito, não, tá, Vanderlei? De jeito nenhum tem aqui meu vice amado. Ele foi escolhido, assim, com todo carinho, porque eu sei a competência dele. Como advogado, como membro de ordem, e, assim, o orgulho que eu tenho de ter convidado todas vocês que estão aqui presentes, todos vocês que estão aqui presentes, para participarem dessa comissão. São pessoas, doutora Ana, nós temos técnicas aqui, temos pessoas ligadas às causas dos povos originários, que é o caso da nossa querida Mariana Recalde. Nós temos pessoas ligadas à área da saúde, à gestão de pessoas. Então, nós fizemos um misto de pessoas extremamente competentes dentro da nossa comissão, onde nós vamos poder estudar, aprimorar, e, além do mais, nós vamos poder trazer, defender, sim, a advocacia pública. Que, muitas vezes, os direitos da advocacia pública é mitigado dentro de empresas públicas, empresas de economia mista, e entre outras. Então, eles pedem socorro, e muitas vezes não podem, porque perdem esses direitos, que estão esculpidos na nossa lei maior, que estão esculpidos na CLT, e o nosso estatuto da advocacia. Eu queria muito, a doutora Ivone não pôde estar presente por problemas pessoais, mas eu não posso deixar de falar dessa grande mulher, que é a doutora desembargadora Ivone Caetano, que é uma inspiração, acho que, para todas nós, como mulher que nunca desistiu. Uma mulher que me ensinou, ela me ensinou, muitas vezes me aconselhou, como a doutora Ana Tereza me aconselhou, também, muitas vezes, a doutora Bárbara, aqui, uma grande amiga, porque, a não desistir, a seguir em frente. E eu acredito muito no potencial, no nosso potencial, porque ninguém faz nada sozinho. É impossível construir qualquer coisa sozinho. Nós, como seres humanos, sozinhos moriríamos. Então, nós dependemos um dos outros. Então, eu acredito, sim, numa gestão coletiva, onde todos vão ter voz, todos vão poder falar, todos vão poder opinar dentro dessa comissão, e todos vão trabalhar. E todos vão trabalhar, porque o bem maior é a nossa sociedade civil, e a OAB está aqui para isso também. Doutora Ana, eu queria dizer que essa gestão da OAB, nos últimos anos, ela trouxe grande diversidade para a advocacia, principalmente no que se refere aos cargos de poder dados às mulheres, e aos negros, aos trans, aos LGBTs. Então, eu vi uma inclusão muito grande. Nós sabemos que falta muito. E eu desejo, de todo o meu coração, que, muito em breve, tenhamos, nos quadros das fotos dos presidentes da ordem, a foto de uma mulher. Eu acho que nós precisamos, né, deixar um pouco mais feminina a ordem dos advogados do Brasil. Mulheres como presidentes de subseções, mulheres como presidentes de comissões, sem desmerecer os meninos, óbvio, vocês, vocês são nossos meninos, assim como o Márcio, Aleluia, que está ali, presente, se eu falo o nome de todo mundo. E eu queria dizer que todas vocês, e todos vocês que estão aqui, sabem muito bem porque foram convidados para estarem ao meu lado. São pessoas de caráter, são pessoas da minha confiança, são pessoas competentes, são pessoas que eu amo, são os meus amigos. Aqui está minha mãe, minha amiga, ah, não, chora não, hein, sem graça, foi sem graça, olhar para minha mãe e foi sem graça. Minha mãe, minha amiga de infância, minha prima ali atrás, com o marido, Frederico. Tânia Recalde, grande gestora, né, Tânia? Tânia é uma mulher, é uma grande gestora, ela sempre trabalhou dentro das prefeituras, pelo Brasil, afora, dentro de várias empresas públicas. É uma mulher também que muito me ensina, todas as vezes que estou com ela e a filha dela. Então, uma grande liderança e temos outras pessoas que não puderam, infelizmente, estar aqui presentes por causa do tempo e a gente tem que entender isso também. Também vão receber sua nomeação e eu agradeço vocês terem vindo até aqui. Bárbara foi uma grande parceira, assim, que me acolheu, doutora Ana, eu não tenho como agradecer todo isso que vocês fizeram por mim. mãe, isso tudo é para você e meu pai, eu sei que lá de cima está vendo tudo, Ju, eu vou tentar falar o nome de todo mundo porque tem pouca gente, Edna, Luciana, Ivana Nogueira, Fátima Moura, Mariana Recalde, Marcela Greck, minha sócia, meu braço direito e esquerdo, minhas duas pernas, Laiane, ela fala que é advogada, minha futura advogada, minha estagiária, linda, Kelly Nery, Laura, esqueci alguém? Não me bate, Frederico, Edna, e vocês moram no meu coração e todos aqueles que não puderam vir, ah, faltou a Solange e a Marlene, então, todos vocês são muito importantes para mim, graças a Deus pela vida de vocês, vamos trabalhar, meninas, eu quero construir, eu quero que essa comissão é um desejo meu e espero que seja de vocês, traga orgulho para a doutora Ana Tereza Basílio, que é a nossa liderança, aqui nessa mesa, nessa instituição, é a minha liderança e que ela possa, com essa comissão, trazer muitos frutos para dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho orgulho de ser advogada, é a profissão, quem me conhece sabe que eu sou a Lu, a Lu que gosta do samba, da cervejinha, da galera, a Lu alegre, a Lu divertida, mas eu amo ser a doutora Luciane Mourão, advogada, que ama a sua profissão, muito obrigada. Doutora Luciane, sempre encantando a gente. Eu falei de você não, Preta? Não, eu guardei isso no coração aqui, tá, marquei, vou guardar, vou botar até a data e o horário de hoje. Nem o Henrique, nem a Edna, deixa eu falar uma coisa, sabe o que é? Que eles são tão próximos, ele e meu marido de aluguel. Não tem problema, a gente divide, a gente divide. A gente divide, ele que sempre puxa a cadeira para eu sentar quando vai nos eventos, pega aquele copo d'água, ele é um amor. E Edna foi a pessoa que ajudou a construir tudo isso aqui nesse momento. Ela estava do meu lado o tempo todo, porque ela conhece todos os trâmites da Ordem, eu sou uma novata. A nossa comissão, é o nosso embrião que a gente vai cuidar, a gente vai criar e vai crescer. E a Edna... É a Inês. É a Inês. Não tem problema. A Inês é uma figura fundamental, peço todo mundo que adicione a Inês, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, por causa da lista. Ela realmente, dentro da comissão, ela será os nossos olhos, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus braços, as minhas mãos. Oi, Inês, muito obrigada. Eu que agradeço a confiança. Você foi emplacável e as meninas. O amor de pessoa. Laura, Kátia, todo mundo que pôde participar, todas as pessoas que me ajudaram a construir esse evento. A gente vai ter um coquetel depois, tá? Olha, tô ansiosa. Obrigada, doutora. Bom, agora com a palavra, o nosso querido vice-presidente, doutor Vanderlei Rebello. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma honra estar aqui e honra maior ainda foi ser convidado para estar aqui como vice-presidente dessa comissão. falar da Ana Tereza é desnecessário, né? A Ana, esse docinho aqui, há mais de 20 anos que eu conheço a Ana. E é isso aí que vocês estão vendo hoje, é o que eu conheci há mais de 20 anos atrás. Sempre tranquila, sempre serena. Não sei se ela é sempre assim, né? No escritório, em casa. Ela tem meu carinho, minha admiração, minha amizade sempre. E a Bárbara, né? Minha grande amiga. Eu sei que hoje eu estou sentado aqui um pouquinho por influência dela. Mas ela é minha querida amiga também. Eu trabalho com ela na Amazóeste, né? Ajuda a coordenar. Eu sou coordenador dos homens intrometidos que se aventuram a trabalhar com a Amazóeste. Mas foi um crescimento fantástico desse time da Bárbara. Só tem elogios e parabéns. E agora a Luciane, né? Nossa presidente, com quem eu vou ter o maior prazer de trabalhar. E, para mim, a OAB realmente é uma paixão. eu vou fazer 43 anos de formado e eu tenho 38 anos de OAB. Quer dizer, é uma coisa surreal. Ainda não consegui me desligar da OAB. Continuo e... Continuo aí nas comissões, atuando. E... Atuo aqui, atuo em Cachoeira de Macacu. E... Mas é uma paixão realmente, a OAB. e quero ser bem breve e essa comissão criada aí há um ano de gestação. Nasceu, né? Pelo que eu estou sabendo, pelo que ela falou. E, do meu ponto de vista, eu sou presidente da Comissão de Política sobre Drogas e sou de outras comissões também. Mas, eu vou ser super sincero, para mim, é a comissão mais ousada da OAB. mais ousada e, para mim, os membros serão os membros mais corajosos de todas as comissões. Por quê? Porque é uma comissão que vai invadir dezenas de comissões. Por exemplo, a minha. Eu trato de políticas sobre drogas. E como está a gestão pública, municipal, estadual e federal com relação às drogas? e as comissões que tratam de educação, de segurança pública, de acessibilidade e direitos humanos. Porque, justamente, foi o que a Ana falou, é o aprimoramento da gestão pública. E é para quê? Para garantir direitos humanos fundamentais dos cidadãos. Olha a tua missão. Minha não, não começa a novo. Nossa, perdão. É nossa. Olha a nossa missão. Então, é isso que a gente tem que entender. é uma comissão que realmente, Luciene, o céu é o limite. Você vai fazer o que você quiser e você vai invadir a nossa Seara, a minha também, e com maior propriedade, com autoridade e para a gente somar. Foi o que você mesma falou, né? Juntos, a gente vai longe. E eu quero que você venha participar dos meus eventos. Agora, já para março ou abril, eu já estou entabulando um evento sobre o uso do canabidiol, né? Que é uma novidade aí. Novidade não, que já tem muitos anos, mas é um tratamento eficaz, indiscutível já no mundo inteiro. Para molestias graves. Para molestias graves. E, é claro que a comissão dela vai participar do meu evento diretamente, né? A nossa comissão. Porque vai tratar também desse assunto. porque o gestor público hoje em dia, já está acontecendo em São Paulo, graças a Deus, tem a obrigação de garantir o acesso a esse medicamento a todos os cidadãos. Porque ele é caro. então surge uma novidade dessa no mercado e só quem tem acesso a quem tem poder aquisitivo? Não. As pessoas menos condições financeiras têm que ter acesso e aí os órgãos públicos, né? Têm que garantir. E aí, eu vou me socorrer de quem? Da Luciene. Por quê? Porque essa gestão pública não tem limite. A atuação dessa comissão é fantástica. Então... Estou começando a ficar com medo, hein, Vandeli? É, é para ficar com medo. É para ficar com medo. Porque você vai invadir a seara de várias comissões, claro, invadir no bom sentido, tá? Sim, vamos trabalhar todos juntos. Trabalhar todo mundo junto. Então, eu queria dar os parabéns aos criadores dessa comissão, à Luciene, pela coragem, a todos os senhores e senhoras pela ousadia que estão tendo de trabalhar com a gente e vou preparar o meu projeto para essa comissão, as minhas sugestões com todo o carinho, todo o respeito e vocês também se preparem para trabalhar porque vem muita coisa por aí, tá? Obrigado pela confiança. Ana, obrigado pela indicação. Bárbara, minha querida, estamos juntos, tá? E, como dizia Chico Xavier, né, a gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora para fazer um novo fim. Obrigado. Obrigada, doutor Vanderlei, agora com a palavra a nossa querida Bárbara Eus, eu ainda vou aprender a falar Bárbara, vai ser sempre Bárbara Eus, presidente da Amaz Oeste. Obrigada, querida, é yours. Ah, yours. Boa noite a todas e todos. É uma grande responsabilidade ficar com a última palavra aqui da mesa, mas eu vou tentar fazer jus a essa colocação. É uma honra estar participando aqui, compondo a mesa. Antes que a minha vice-presidenta vá embora, além de ser presidenta da Amaz Oeste, Associação das Mulheres Advogadas do Rio de Janeiro, também tenho muito orgulho de ser assessora desta mulher empoderada, maravilhosa, que eu falo que ela é mulher de aço, ela reclama porque não é com a conotação de que ela não tem sentimento, não, tá, doutora Ana, ela é um amor de pessoa, ela é muito humana, né, ela tem que ter ao lado dela o pulso firme, sim, porque é uma mulher que tem um império para gerir, então ela tem que ter pulso firme, sim, mas é uma pessoa humana, uma pessoa caridosa, que gosta de ajudar e que está aqui fazendo um excelente trabalho junto com o doutor Luciano, desde a gestão passada, né, e na gestão atual, e eu também torço, eu sou do time dela, eu estou com ela para que realmente seja a nossa grande representatividade feminina na OAB, a Luciene disse que a gente precisa dessa representatividade na OAB, mas informalmente, né, todo mundo sabe que a maioria, né, da OAB é composta por mulheres, então, na realidade, a gente já está inserida nesse contexto, né, nós somos a maioria, então, realmente, só está faltando esse detalhe que é a presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio de Janeiro, que eu espero que seja a doutora Ana. Será. Querida, podem estar perguntando, mas o que ela está fazendo, compondo a mesa, já que ela não faz parte da comissão, eu, eu, a Luciene, obviamente, me convidou, mas eu realmente não estou tendo mais condições de participar e realmente, efetivamente, ajudar, né, mas eu, com certeza, você pode contar comigo no que precisar, no que eu puder ajudar, eu só não quero ter o compromisso efetivo de trabalho, em virtude dos outros compromissos que eu já tenho também. E aí, você agradeceu, não precisa agradecer, eu estou à frente de uma associação que é um dos focos da associação, é para empoderar as mulheres, então, não precisa agradecer, é o nosso trabalho, é a nossa obrigação e acaba ficando no nosso sangue, né, é uma coisa já natural, então, hoje aqui também, eu estou aqui para te empoderar, para te exaltar, para te enaltecer e não é puxa-saquismo, você sabe que eu não sou disso, realmente, é porque você tem condições, você tem, você teve uma superação muito grande, pessoal, você demonstrou que você é capaz, não só nas habilidades profissionais, mas nas relações interpessoais, e isso é muito importante, isso com certeza soma com o trabalho e vai reverberar no trabalho da comissão também, então, você não precisa agradecer nada, você realmente é merecedora daquilo que você está tendo hoje, fique certa disso, e vamos seguir em frente, juntas com a Amazoeste, a Luciane Mourão também, é presidenta da expansão Lagos, da Amazoeste, uma grande representatividade nossa também, muito obrigada também, Vanderlei, a doutora Ana é a nossa querida, uma das nossas queridas notáveis da Amazoeste, eu não posso deixar de mencionar isso, e a gente tem muito orgulho disso, e é isso, gente, eu não tenho especialização em gestão pública, mas eu já estou no segundo período do MBA em gestão pública, então, eu ainda chego lá para poder ajudar um pouquinho mais tecnicamente, mas parabéns e muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Bárbara, agora dando continuidade, até porque a doutora Ana Tereza, ela tem um compromisso, para a posse da presidência da comissão, doutora Ana Basílio, peraí, já entreguei tudo para ela. Então, gente, com muito orgulho, com muita alegria, eu entrego a portaria assinada pelo nosso presidente Luciano Bandeira, e dou posse à querida Luciene Mourão, na presidência da comissão de estudos de gestão pública. Obrigada. Obrigada. E com o mesmo orgulho, eu entrego aqui e dou posse a um dos grandes advogados desse Estado, um grande colega e um grande parceiro de OAB, o querido Wanderlei Rebello, nosso presidente, que hoje toma posse, presidente de outra comissão, mas que hoje toma posse como vice-presidente dessa importantíssima comissão, para nosso orgulho. E dou posse também para a querida Inês. Vou dar aqui o certificado de participação nesse evento, nesse dia tão especial, para a minha querida presidente, uma grande liderança feminina, uma grande liderança da advocacia, a queridíssima Bárbara Irs. Eu vou pedir licença, porque eu vou ter que ir para uma live agora, porque eu estou um pouquinho atrasada, mas eu vou passar a presidência da mesa para a querida Luciene, nossa presidente já empossada. obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Laura. Gente, eu gostaria de registrar a presença da minha irmã. Ela chegou atrasada, tadinha, ela veio o maior sacrifício, mas ela chegou. Obrigada, irmã. Obrigada por ter vindo. Adriane Mourão. Adriane Mourão. Representando a diretoria de igualdade racial, a secretária-geral, doutora Solange Chirigino. Está certo, Solange? Chirigino. Chirigino. Olha, gente, eu vou ter que fazer um curso para falar o nome desse povo. Ela vai receber o certificado da doutora Ivone Ferreira Caetano e não só a doutora Solange está representando a diretoria de igualdade racial da OAB, como também a doutora Marlene Dalmeida. Dalmeida está certo, Marlene? Está certo, Marlene. Olha, acho que ela sumiu. Ela sumiu. Ah, então vou... Vou pegar aqui em cima. Vou assinar tudo. Vamos. Boa noite a todas. Agradeço em nome da doutora Ivone Ferreira Caetano essa bela homenagem e com certeza chegará às mãos dela. Obrigada. 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 Hoje eu vim com saltão. Eu já tenho mais certificado, não. Só agora eu só posso. Já posso. Vamos. Então, vou começar por mim. Você quer que eu tenha? Não, pode cair, amor. Então, eu mesmo. Não, não, sai fora. Sai fora. Agora, a doutora Luciene, ela vai dar posse para cada um integrante da comissão, ok? Começando por mim, ó. Inês Inácio Aiva. Gente, muita honrada de dar posse a você, minha querida Inês. Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Vamos levantar. Ah, eu quero... Eu vou dar posse a Inês, mas depois eu vou dar continuidade. Eu gostaria que a doutora Kelly Nery pudesse proferir algumas palavras. É. Foi quem que combinou de fazer as palavras? Foi você, não foi? Ou foi a Luciana? Foi a Luciana? Foi a Luciana não? Então vai a Luciana. Quem combinou? Não, vai você. Deixa eu só. Pode falar. Fica à vontade, minha. Só vou... Eu só vou fazer uma parte, porque eu também falhei, eu esqueci de citar a Inês Aiva, como membro da Amazoneste, vice-presidenta da expansão Centro. E vice-presidenta, sim, já está convidada, já foi convidada, só não tem a solenidade ainda, mas já foi convidada pela presidenta. São todos convidados, a Bárbara vai pagar o churrasco. E a Luciana acabou me roubando, né? Roubei rápido. A Inês, pra secretaria da comissão, mas não tem problema não, a gente dá um jeito. Eu amo vocês duas. Mas eu pedi autorização da doutora Ivone, eu roubei da doutora Ivone Caetano, entendeu? A gente foi roubando uma da outra. Você roubou da Solange primeiro, porque eu sou secretária da Solange. Olha só, foi, a gente é assim, aqui não tem isso não, gente. Tranquilo, tranquilo. Então eu vou pedir, eu vou... Então vamos fazer assim, quando eu entregar o... Aí elas falam, vamos falar as duas, pronto, fala as duas, porque aí fica melhor. Quem? Doutora Luciana e doutora... Kelly Nery. Kelly Nery. Mas olha só, então vamos dar prazer à secretária de junta? Sim, sim. E aí, doutora Luciana e doutora Kelly. Pode ser? Então vamos lá, pra posse, doutora Juliana Vão... Ih, gente, olha outro nome. Juliana Vão Mater de Ávila. É minha parenta. Vocês que sabem, gente, vocês querem... Melhor que em cima... Em cima, que fica mais bonito. Tudo bem? Muito obrigada. Segura aqui, amor. O Anderley podia dar umas posse também, não é? É, tá achando? Tá. Só eu, Anderley? Você é o vice-presidente, gente. Tchau. Tirou foto, tá? Obrigada, obrigada. Não, não deu por cabeça. Deixa o Anderley dar a próxima posse. Por favor. Chamamos para compor a mesa a doutora Luciana Passos da Conceição e a doutora Kelly Nery Ferreira. É, eu quero que você dê a posse para elas. Senta aí. Bom, dentro da comissão, eu pedi para que ia ser uma pessoa, depois resolvemos duas. Que duas pessoas pudessem falar em nome de todos. Sobre o que é estar na comissão, sobre o que é fazer parte, sobre o que é estar comigo nessa jornada. E aí, eu queria passar a palavra para vocês duas. Eu vou pedir para o meu vice-presidente dar a posse a vocês duas, tá bom? Microfone. Boa noite a todos. Não preparei nada porque eu fui literalmente pega de surpresa. Então, eu vou falar as palavras saídas do coração. Há três anos atrás, eu já fui presidente da comissão das prerrogativas lá de Maricá. Eu já estou na ordem há 20 anos, esse ano eu completo 20 anos. E, há três anos, a gente teve uma eleição no qual a Lu veio vice-presidente da OAB Maricá. E fui convidada por ela para ser presidente da comissão da OAB Mulher. Uma responsabilidade, assim, muito pesada. Essa comissão, ainda mais em Maricá, que está em desenvolvimento, o índice de violência aumentando cada dia a mais. e ela, do jeito Lu de ser, não dá para ser diferente, né? É o que ela falou. Todo mundo na cidade sabe quem é a doutora Luciene Mourão. As pessoas sabem que é uma pessoa alegre, divertida, mas na hora de ser advogada e na hora de chamar a responsabilidade, ela faz com maestria. E, acho que, acredito que a grande maioria que aqui está sabe da evolução da Luciene dentro da OAB Maricá. do que aconteceu, da história, da trajetória. E, por ter intimidade, ela me ligou várias vezes numa época muito difícil e ficou muito brava comigo, porque eu falava Lu, você é mais. Lu, você é luz. Lu, não. Foca. E a gente chegou a ficar um pouco distante uma da outra na época. Eu respirei e ela respirou. E, como as pessoas inteligentes fazem, a gente senta e conversa. E passou. Ela seguiu brilhante, começou a vir para a OAB Rio e fazendo os projetos e amadurecendo, assim como eu também, né, gente? E ela me chama há pouco tempo. Eu sou gestora, né? Estou gestora já desde 2017. Eu assessoro a Secretaria Municipal de Saúde Maricá, a secretária, a doutora Solange, atual secretária de saúde. E, entre outros compromissos, eu estou assessorando também, por ter feito um bom trabalho na OAB. Nós temos uma pasta de políticas inclusivas e a gente agora tem um decreto para cumprir para a proteção da rede mulher em Maricá. Então, assim, sou mãe de três filhos e sou solteira. Então, quer dizer, a minha vida é uma loucura. Estou terminando o meu MBA, mas vamos lá. Aí, não obstante, encontro, né? Ela me liga, preciso falar com você. Olha, aí me contou. Eu fiquei muito feliz pela novidade, sabe? Por ela estar galgando o caminho dela e ser presidente de uma comissão que, para mim, é importantíssima. E ela falou assim, eu quero você lá. Eu falei, Lu, não, não dá, não dá. Como não dá? É o que o doutor falou. É uma comissão que... Foi a minha maior preocupação. Eu falei, Lu, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na esfera de outras comissões. Tem que trabalhar com o pai... Enfim, para resumir, eu quero, do fundo do meu coração, falar para que ela não perca nunca, nunca o brilho nos olhos. A vontade da defesa é dela, é inerente. ela não luta só pelas causas dela, do que ela acha pertinente. Ela luta pela causa de todas as pessoas que a procuram. Ou seja... Eu já vi questões, assim, Lu, vai com calma, Lu, vê quem é essa pessoa primeiro. Não, mas ela está passando... Lu, respira. E ela vem nessa crescente, sabe? Ela lá em Maricá, ela tem um cunho diferenciado agora. Essa comissão veio, assim, de presente. Foi um grande presente. Então, é o que eu dedico e o que eu desejo a ela e a nós, né? Doutora Ju, doutora Laura, Ivana, os outros colegas que eu estou conhecendo. Doutora que hoje vai perder o medo de falar, tá, gente? Porque ela não gosta de falar em público. E... Muito, muito bem. E é que a gente continue acreditando, sabe? Nas causas, nas pessoas, nos direitos, e uma... Uma verdade minha. Defender a questão da gestão pública, para mim, é primordial. Por quê? Primeiro, só para finalizar, eu estou muito séria, mas quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu morria de medo, ainda morro. Lembra aquele bonequinho azul do Fantástico? Que falava assim, estamos de olho. Eu tenho três filhos e a gente via muito Fantástico, até que hoje não, porque eu estou estudando. Eu morria de medo. Sabe, você está passando pelo prédio da TACO, eu trabalho no prédio da TACO, de aparecer, seja o que for. Então, o que eu fui fazer? Não é porque eu ia fazer alguma coisa de errado, não. Mas, pela falta de conhecimento, você, às vezes, comete, ou não assessora positivamente a gestão. Eu fui estudar. Então, essa comissão, que é de estudos, eu acho que abre porta para vários advogados. Eu acho que é só o começo. Então, se deixar, eu falo mais do que a Lu, por isso que a gente é amiga. Ainda bem a gente que não paga contas de telefone, é de graça, porque senão ia ficar difícil para a gente. Mas, então, é isso. Lua, de desejo do fundo do meu coração, primeiro, eu quero agradecer por você ter me escolhido. Estou com você há muito tempo. Continuarei com você. E que você continue brilhando muito. E que essa comissão apareça no Fantástico, mas positivamente. Ai, gente, o cara apareceu no Fantástico. Então, eu quero. Eu não sei quanto eu faço. Eu gosto, né? Eu não sei. Eu vou entregar, e você entregou, senão ela vai estar na minha cara. Cadê? Resolve nomear. É você? É você. É. Kelly, você está aqui. Estou sem óculos, gente. Eu já estou com 47, aí eu só me enxerguei. Não fala a idade. Não fala mais a idade, gente. Aqui, deixa eu ver se nomear a Luciana. Pode falar, Luciana. Boa noite a todos. Prazer, doutora Luciana. Eu sou uma pessoa bastante sociável, sim. Mas, para falar em público, eu sou um pouco tímida. Eu não tenho esse hábito. Então, o que falar da Luciane? Quando eu conheci a Luciane, foi nos corredores de audiência em Maricá. E eu vindo de Niterói, estava sendo indo para lá, com o escritório que eu trabalhava aqui no Rio, patrocinando algumas empresas de lá, e ela na parte ex-adversa. Então, eu acompanhei a candidatura, como vice-presidente da OAB de Maricá, acompanhei algumas situações que ocorreram lá, quis tomar as dores para brigar, na época, e ela, não, Lu, não precisa. Não precisa, porque você está vindo para cá agora. Então, fique tranquila. Então, o que a gente pode falar dela? Ela é um ser iluminado. E durante muitos cafezinhos, pós-audiências, nós conversamos sobre vários assuntos. Então, tiveram períodos que nós nos apoiamos demais. Por que eu estou falando isso? Porque essa comissão veio para dar as armas corretas para sonhadores realizarem. A gente está aqui para realizar através de uma sonhadora que está realizando. Então, o importante do empoderamento feminino também gera em razão da gestão pública. Quando ela falou, seria legal, nada contra, tá, doutor? Nada contra, doutor. Por favor, é porque a gente está falando tanto disso. Que seria ótimo ver a foto de uma presidente da OAB, das subseções de um corredor dedicado às mulheres que empoderaram e vêm empoderando mulheres é muito importante para a gente. E esse momento da criação de uma comissão por uma sonhadora que realizou com as armas corretas está nos dando também a condição de realizar. Nós podemos realizar tudo. Nós temos as armas na mão correta, os estudos, as condições necessárias. A OAB está fornecendo para todas nós. Todos nós. todos os integrantes. Então, vamos juntos. Vamos realizar. Vamos tornar nosso trabalho cada vez mais ímpar para que essa gestão vá também para o Conselho Federal. Não existe, hein? Obrigada. Doutor Vanderlei, vai te... Muito obrigada. Obrigada. Parabéns por necessidade. Obrigada. 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 Nem faça, nem faça. Obrigada, doutora Luciana e doutora Kelly. Falaram muito bem, estavam nervosas. Falaram de improviso e se saíram muito bem. Parabéns. Bom, agora vamos continuar com a posse. Chamando o doutor Frederico de Serpa Pinto Lopes Guimarães. Obrigada. Doutora Marcela Cristina Grech Machado. Marcela Cristina Grech Machado. Obrigada. Doutor Teodoro veio? Não. Doutor Ricardo Selva de Melo. Também não. Está todo mundo perdoado. Se tivesse sol, não estava ninguém perdoado. Ela perdeu também. Doutor Jorge Alexandre Pinheiro de Oliveira. Também não. Doutora Laiane Cabral da Silva. Obrigada. 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 Doutora Mariana Recalde Ferreira. Obrigada. Quer que eu vá aí? eu tô até com medo é tanta coisa que a gente vai fazer eu olho para uma mulher vejo a saúde vejo a mulher vejo indígena vejo tudo eu tô começando a ficar com medo meu Deus do céu segurança pública tô vendo tudo aqui doutora Ivana Cecília Nogueira da Silva E aí E aí E aí E aí E aí doutora Ana Paula Oliveira da Conceição em Baló ela não conseguiu chegar ela cantou muito doutora minha amiga Edna Mara Guimarães de Castro 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 Eu quero dar um abraço em cada um que eu não dei, gente. Olha só. É porque eu estou nervosa. Não dá para perceber, mas eu estou nervosa. Agora, doutora Laura Gonçalves Silveira Figueiredo. Obrigada. É, ela falou que tem que ser assim. É, vai ficar magra. Isso aí. Foi. Obrigada. Falta mais alguém? Não. Acabou? Acabou, mas... E... Já te dei aquele certificado primeiro. Ah, foi dela. Já te dei esse certificado, né? Foi a doutora Ana Basília até que dei. É, foi. Bom, pelo adiantar da hora, a gente precisa fazer o nosso lanchinho, né? Tem um coquetel. É, eu estou muito feliz. Fátima Moura, você recebeu o seu diploma? Não. Cadê o da Fátima Moura? Gente, vamos ver aqui, peraí. Eu estou olhando aqui, eu falei, está faltando alguém. Oi? Maria de Fátima? Perdão, é porque são muitos nomes na mesma portaria. Bem, Fátima. Doutora, nossa querida doutora Maria de Fátima Moura dos Santos. Ela fica calada, gente. É, menina. Até eu conhecer todo mundo. Tem alguém, algum integrante que não, algum membro que não foi chamado? Não, né? A doutora? Qual o nome, doutora? É aquele que eu não achei. É, não achou aí? Não. Vamos fazer a entrega simbólica? Vamos. Vamos fazer aqui. A entrega simbólica e depois a gente te entrega. Tá. Doutora Tailine Estevam Soares. Aplausos. Eu não sou tímida, gente. Muito obrigada, tá? Bom, agora vamos encerrar. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês que vieram quase nadando de barco, de sei lá como vocês chegaram aqui. Meu primo, que eu obriguei a vir, falei com ele que ele queria ter que vir, nem que fosse de helicóptero, queria ter que chegar. E a minha prima, minha irmã tadinha, se deslocou lá do trabalho dela, estava presa. Todo mundo aqui teve suas dificuldades. Marcia Lelui está no telefone, mas eu amo Marcia Lelui. Maravilhoso. É um amigo querido que muito me apoiou durante toda essa minha trajetória. Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês. Se existe uma coisa no meu coração que se chama, é gratidão. O que todos fizeram por mim durante toda a minha vida, eu jamais vou esquecer. Isso serve para todos. Todos e todas que estão aqui. Minha família, meus amigos, minha sócia, minha estagiária e as pessoas que vieram nos prestigiar. A Laiane não está aqui à toa, ela sabe disso. Eu tenho muita gratidão. Eu só queria pedir uma coisa para vocês. Um comprometimento, assiduidade, responsabilidade com o nosso trabalho. Esse trabalho tem que ser impecável. Eu sei que a gente vai... Perfeito não somos, mas vamos fazer o nosso melhor. Para que seja um trabalho impecável, para que esse trabalho ganhe uma projeção. Essa comissão é a única comissão que existe gestão pública no Brasil. Nós procuramos, não foi Bárbara. Quando eu falo que foi um trabalho de um ano, foi um trabalho de um ano. A Bárbara me ajudou muito nessa trajetória, nesse trabalho. Mariana também fez algumas pesquisas junto comigo. Algumas pessoas me ajudaram durante um ano para que a gente chegasse até a compor essa comissão. Então, ela foi toda estruturada por poucos, há muitas mãos. Mas a gente teve um trabalho de pesquisa de tudo. Então, ela não existe no Brasil. É a única OAB que tem essa comissão. Que ela se estenda a todas as outras subseções e que se estenda por todo o Brasil. Que a gente possa fazer a diferença no Estado, no nosso Estado e em todas as outras subseções. E que nós sejamos, sim, uma das melhores comissões da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Eu confio em vocês. Muito obrigada. Já tem dever de casa, tá, gente? Todas as religiações já estão no grupo. Só para vocês lerem. De vez em quando, a gente vai fazer uma sabatina. Mentira, gente. Vamos comer. Vamos beber. Muito obrigada. Boa noite. Um minuto. Deixa eu só agradecer. Deixa eu agradecer. A Bárbara quer falar. Só para complementar a fala da presidenta. Que a OAB seccional do Rio de Janeiro sempre sendo vanguardista. E, mais uma vez, fazendo juiz ao título. Trazendo essa comissão inovadora para a nossa classe. A Bárbara é maravilhosa. Como diz a Mariana Recalde, o mundo não estará preparado para nós. Vamos lá. Espera aí que eu ainda não agradeci a minha querida amiga do Rio de Janeiro. Doutora Luciene. Muito obrigada também ao doutor Vanderlei. Lu, falar de você... Não vai chorar. Não, eu não chorei até agora. Eu tentei. Engoli uma lágrima. Ela vai fazer eu chorar agora que já estou chorando. Pronto. Vamos lá. Vamos chorar logo. Só um minuto. Cadê a fotógrafa? Já foi embora? Você é simplesmente maravilhosa. Muito obrigada. Pela confiança. Te amo. Eu também amo vocês. Muito obrigada. Obrigada.